Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Padre Patrick Fernandes posta fotos sem camisa e a internet reage. O Padre Patrick Fernandes, conhecido na internet como Padre Conselheiro Amoroso, por conta de suas respostas divertidas nas redes sociais, causou na web ao postar uma foto sem camisa em seu Instagram. Aproveitar que hoje é dia de folga e postar esse registro aqui, porque me disseram que quando está meio flopado, tem que postar fotos sem camisa, escreveu o Padre na legenda da foto. Os internautas não perderam tempo para comentar a publicação. Quem comentar por último é a mulher do Padre, brincou uma internauta. É biscoito ou é hoxa? Brincou outra. Não nos deixe cair em tentação, brincou mais um. Padre, não posso cair em tentação, disse uma fã. No entanto, a imagem ficou apenas por algumas horas no ar, já que diante da repercussão e todas das brincadeiras que estavam sendo feitas, o Padre Patrick, que até faz parte de uma agência, que tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram, preferiu apagar a publicação. E segundo a jovem Pan News, ele apagou por conta de determinação do bispo a qual ele é subordinado. Vale ressaltar que o Padre Patrick Fernandes ficou bastante conhecido durante essa pandemia por ter o bom humor bem aguçado ao dar conselhos amorosos para seus seguidores através da caixa de perguntas do Instagram. A fama, por ser sincerão na internet devido às respostas bem-humoradas, começaram após um momento difícil, quando o Padre Patrick estava tratando de uma depressão e fez o canal para conversar com os fiéis. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau. Já vou avisando se esse vídeo for flopado, eu também vou fazer o próximo vídeo sem camisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri